Ó, hoje eu vou te ensinar a fazer uma máscara aí pra se proteger do coronavírus, é bem simples. Pega uma cueca samba canção aí, ó, do seu marido, do seu namorado, pode ser qualquer cor, só não vale ter freada, né? Você vai colocar ela aqui na sua cabeça, beleza? Não liga meu cabelo não. Colocou aqui, ó. Agora você pega essa outra parte e faz isso daqui, ó. Virou? Beleza, filho? Agora se inscreve no meu canal aí no YouTube.